Vander Games, games e acessórios, você encontra aqui, link na descrição. Muito melhor, Medusa, eu tenho certeza disso. Eu espero, né, Bela? Claro, galera, deixa aquele like já aí pra gente melhorar, já deixa o comentário fofo, já deixa o compartilhamento. Ativa o sininho aí, gente, pra receber todos os vídeos, tá? Ativa o sininho, gente, é muito importante ativar o sininho. É muito importante que o sininho aí... Vocês vão receber o vídeo em primeira mão, se vocês assinaram o sininho. Normalmente, né, porque às vezes bugam o sininho também. É, mas acontece, né, vamos pensar pro lado positivo. Vamos evitar. E, galera, não esquece também de visitar o canal da Medusa aí, que tá na descrição, que também tá gravando o Seven Days lá, também tá gravando o The Forest, Ark e outros jogos bacaninhas. Então, segue lá. Simpiririm. Tô reforçando o muro aqui, já. Eu vou atrás de metal, que a gente tá, né, precisando. Tá precisando? Gente, lua de sangue, olha, vou te falar. Na verdade, a gente não conseguiu se preparar ainda, na verdade, né? A gente disse que vai se preparar quando vê, já é o dia da lua de sangue. A gente falou isso na mesma, primeira lua de sangue. Exatamente, é. Tem como a mesma coisa. A gente é muito vida louca, gente. A gente faz os bagulhos e quando a gente vê, opa, já passou e já é o dia da lua de sangue. Né? Fica brincando de motinha aí pelo mar. É. Mas a galera quer ver isso aí, né, gente? Então, vamos. Na terceira, vamos prometer. Na terceira, nós seremos extremamente profissionais na lua de sangue. Vamos, Medusa? Sim. Então, tá. Nós seremos profissionais. Eu nem vou rir de você morrendo. Eu nem sei porque essa voz dela não me levou muita confiança que nós seremos profissionais, né? Mas, ok. A gente tenta, né? Vamos lá. Tô dando a reforçadinha aqui. Tô farmando loucamente aqui. Eu tô vendo um zumbi em algum lugar aí. Olha, aqui dentro de casa. Como isso? O quê? Como é que ele entrou? Em algum lugar, tá aqui dentro. Oi, tudo bem? Pois é, como ele entrou? Isso eu tô com dúvida agora. Tô com um tapa aí nesse origó. Por onde entrou, meu? Vamos farmar? Ah, tu deixou aberta a ponte, né? É, eu acho que eu fui... Não, a gente tinha fechado aquela hora do... Do massacre. A gente já deixou aberta. Para do pão, Guilherme. Assim não dá, né? A gente não dá, né, galera? A gente tenta ajudar a pessoa. Eu vou passear e catar pena dos passarinhos. Não, vai lá, Medusa. Muito metal pra gente. Que a força esteja com você, Medusa! E a coragem? A coragem você tem. A habilidade que ele tá faltando pra nós. Exato, a habilidade. Essa é a palavra. Mas você tem certeza que o dia de amanhã será diferente. Sim! Ó, já quase fechei o muro duplo aqui. Opa, achei uma garagem gigante aqui. Vou só dar uma olhadinha rapidinho. Medusa aqui. Não que esteja desfocando. Ah, não! Olha o bisão aqui. Senhora foco, né? Caiu uma pena, né? Com licença, para! Vou pegar metal. Olha, Samuel, olha esse coelho. Olha, nossa, já tá lá do lado do lado. Ah, não! Achei metal. Aí, viu? Tem um trado aqui, tu viu? Não, né? Ah, motosserra de pedra tem aqui agora. Ah, motosserra de pedra, né, gente? Pra quem viu os outros EP aí, motosserra de pedra. Motosserra de pedra tem. Ele tentando me explicar o que era motosserra de pedra. Entendeu, né? Meu! Né, entendi. Fala como tá legal, Abel. Tô quase terminando o muro aqui. Ó! E viu, gente? Nossa, achei nada de metal aqui. Nossa senhora, agora fiz umas coisas muito bizarras aqui. Meu Deus! Parece que tô bêbado, né, gente? Tomou uma beer? Também é uma beer. Uma beer toneira. Amado, tomo! Amado! Amado! Uma beer toneira, né, gente? Forca no trabalho. Forca! E aí, galera? Vocês acham que tem o funk da beer toneira também, né? A gente acha que tem que ter, né? Só para a gente dar ideia, hein? Escreva aí, galera. Funk da beer toneira, se você quiser. Mereço, viu? Mereço! É pedra na cruz. Cada um tem o que merece, né, gente? É, então vou ficar catando cadeira aqui, ó. Achei mais... Olá, Medusa. Seja legalzinho. Ah, a gente catou tanta cadeira. Eu queria tanto uma mesa. Mesa dá pra fazer. Então. Opa! Acho que tem madeira. Acho que tem um moço atrás de mim aqui. Cuidado. Me, me dê um tapa. Tô na cara. Não é educado? Você encontra as moças na rua e começa a dar tapa nelas? Ah, deve ser o cara mal amado. Aí, muro drupo, pronto. Já? Tá comigo, tá rápido. Nossa, gente, eles não quebraram minha escolinha. Prioridades, né, gente? Ah, beleza. Eu tenho que fazer uma escada, então, ali. Caraca, Bel, você é muito rápido. Você é muito bom, fala. Você é demais, Bel. Não, rápido. Não exagera. Fala que eu sou demais, não adianta. Eu vou ficar negando. Não, não adianta ficar falando essas coisas. Não vou concordar. Deixa eu botar. Só que eu vou fazer, gente. Eu tenho que fazer isso. A gente deixa do jeito que você quiser fazer. Deixa ela. Pode fazer, né? Não tem problema. Vou fazer. Deixa, então tá bom, né, gente? Não vou dizer nada. Ih, tem zumbi vindo aqui, né? Tem zumbi. Eu tenho um pouquinho de bala pra te ter. Eu tenho que ter a bala. Vou tirar todos esses matos aqui dentro desse terreno. Tá me agonia. Pronto. Tem zumbi aqui. Ou é tu? É tu? Eu tô aqui dentro. Oxi. Você que era o zumbi, gente. Mostra a minha parede sensacional aí na hora do tendel. Já mostrei. Olha aqui, gente. Na hora do tendel, o que ela fez da parede, gente? Fez da parede. Era o único bloco que tinha, gente. Eu falei, eu vou pôr isso aí mesmo. Não tem outra. Tu vai... Que isso? Eu quebrei. Quebra de cima que é teu, acho. Meu Deus. Quebra de cima que só tu consegue quebrar, acho. Agora. Ah, não tô afim, não. Deixa ela bem louca agora. Tem um bloco de pedra embaixo. Ah, eu não consegui remover, não. Ah, removi sim. A gente já vai passando pra pedra que for que... Você vai deixar de pedra. Um pedaço só. Não, vai fazer tudo pra pedra. Não, me dá esse martelo aí. Vou fazer tudo essa casa de pedra. Tá, então pega... Tu tem martelo? Ah, é? Pega as pedras só que eu vou te dar. Eu tenho algumas aqui. Não sei se é um pedaço. Na verdade, a gente tem que fazer má. Tem mais aqui. Tem cimento bastante também. A gente tem que fazer. É, na fábrica de armas a gente pegou muito cimento. Vou te ajudando aqui com essa casa pra pedra. Vamos reforçar, né, gente? Nossa casinha. O que mais que a gente pode fazer que seja bem bacana, assim? Pra reforçar? Pra defesa. Tem as torretas, mas as torretas gastam muita bala. Aí a gente não tem ainda. A gente não tem nem bala pra nós, né? Então, com a torreta, não. Ah, tem as armadilhas de lâmina, tem a armadilha elétrica. Hum, armadilhas. Interessante. As armadilhas são legais, mas eu não sei se a gente vai conseguir fazer até a terceira lua. Esse é o meu medo. Mas eu vou ver aqui. Tem tempo ainda, né, gente? Vamos hoje só reforçar tudo isso aqui pra ficar bem... Bem da hora. Nossa, o que a gente tá faltando aqui? Tá faltando um baldinho. Baldinho? Ah, é o cimento. O baldinho é o cimento. É, parece que você não canta ali. Aí é pra reforçar pro próximo nível. Ah, tá. Então, fiquei errado. Aprovado. Olha aí, ó. Ó, metizal. Passa tudo pra pedra. Isso aqui foi nessa versão, tá, gente? Antigamente não conseguia passar pra pedra as coisas. É bem Minecraft. É melhor que Minecraft, porque Minecraft tinha que trocar o bloco, né? Consegue passar madeira pra pedra. É, realmente. Ah, fica legal até essas coisas, esse balcão de madeira ficou legal ali atrás. Tem que tirar essa cama, eu acho, pra eu poder arrumar ali. Deixa assim. Aham, com certeza. Ó, gente, ficou bonito. Ficou fashion, olha aí, ó. Ah, e o teto, o teto. Vamos deixar ali dentro? O teto também? Acho que sim, muito feio colocar... Vai perceber. E as portas, a gente arrumou? Você já arrumou? Ela tava arrumando. Essa aqui eu arrumei, a outra não. Arrumei já. Ué, por fora que tem coisa ainda. Tem o quê? Ah, tem que arrumar os espetos. Nossa. Ah. Nossa, aqui fora... Nossa. Arrumar o chão, é, ao redor, tem que ficar aqui, ó. Os espetos, a gente precisava muito metal. Aquilo que tinha pegado, lembra? Ah, então, eu achei só um... Eu acho que eu vou falar naquela menina. Eu tenho lá marcada no mapa, a gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai só terminar isso aqui, então. Ah, fechou. Achei mil e pouco só, era pequenininho, não era aquela coisa gigantesca. O foco dela, você viu, gente? Gente, deixa eu me justificar. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. Aí, ó. Opa. Ai, Bel, por que você deixa assim essas coisas? Vai lá arrumando. Por que, Bel? Por que? Tem que nem vai usar isso aqui, não sei por que melhorou. É, porque a gente vai ter que usar isso, é a nossa mina. E vai ter o nosso bunker, futuramente. O bunker é um... É uma proteção dentro da terra. É tipo um cofre dentro da terra. Agora sim, gente. Agora nós estamos totalmente protegidos. Dá pra ocupar mais o nível, mas daí vai muita pedra. Vou deixar pra não fazer isso hoje. Deixa eu ver se eu tenho o trado aqui, pra gente pegar lá. Ou tu pegou ele? Peguei o quê? Pegou o trado, né? A motosserra de pedra. Não. A motosserra de pedra. Deixa eu ver se eu acho ela, né, que eu deixei. Aqui. Vamos lá no metal, então? Bora. Bora no metal. Vou só guardar umas coisas que eu tenho aqui a mais, que eu não vou usar. É, isso que eu falo. Cheira os lixos, né? Nossa, o que é esse nitrate? O nitrate é bom. Ah, isso é bom. Fazer bala. Ah, peguei umas frutinhas roxas. Frutífera ela. Deixa eu fazer os spikes aqui. Iron spikes traps. É traps. É traps. Nossa, eita. E vocês, já deixaram o like nesse vídeo? Aproveita e deixa o like, gente. Seja bonzinho, seja legal. Deixa o like. Né? Eu não quero mais também, tá? Nossa. Ah, isso que eu fiz pra missão só. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Aqui, aqui. É, gente, já tô ficando pró aí, ó. Já vocês tão vendo, né? Porque agora eu já tô sabendo... Já tô sabendo fazer as coisas. Tô no crê, né, gente? Tô no crê. Cobblestone. É assim, gente. Medusa é ninja. Vamos lá, Medusa? Bora passear? Bora. Pra onde a gente sai? Ah, tá. Te levar pra dar uma volta. Eu sou o rebelde? Eu não vou por aí? Não sei quanto subiu ali, mas tudo bem. Vou pegar a minha chine, Herai. Pegar mil reais. Que vale mais de dois mil reais. Não tinha guardado dentro. Ela é bonita demais. Olha eu saindo, Abel. Gaté, Ré. Olha aí. Resulsa! A ação! Deixa eu diminuir um pouquinho o gama, gente. Que eu já deixei bem alto pra vocês aqui. Estão quase cegos. Deixa eu marcar onde era o metal. Deixa eu achar onde é o metal. Acho que é aqui, ó. Metal. Era atrás daquela montanha ali, né? É... Pra cá, não é? É aí mesmo. Não sou mais perdidusa. Olha só, gente. Ela acertou até o lado que tá o negócio, tipo... Perdidusa, uma nova fase da sua vida. Não, perdidusa. Acelera, perdidusa! Nossa! É reto e pra frente, hein. O trailer era ali, né? Ah, é, falando que vocês têm um dinheiro depois. Nossa! Do lado do trailer. Hum! Olha os ondas aí. Eu acho que é aqui, ó. Eu acho que é aqui. Vai pra esquerda, hein. Porque vai pra esquerda. A chama, a chama. É aí, é aí. É aí mesmo. Achei. Ferrou. Pode pegar... Pode pegar uma tia na mão. Putz a... Ah, ficou lá embaixo com a moto. Meu Deus. Agora caiu da flash. Toma. Como eu sou muito... Ué, gente. Segura o E, tem take. Eu tenho que ter experiência? Segura o E e... Será o quê? Deixa eu ver. E ali tem a mãozinha desenhada. Às vezes não tem coisa na... É, não consigo. Tem que tirar as coisas que tem no bagageiro. Ah, às vezes tem alguma coisa. Olha lá. Ah, tem mesmo. Ah, eles arrumaram o barulho dessa... Não dá. Não consigo. Peguei. Aê, gente. Ferro elétrica de pedra. Aê, ação. E adivinha se aqui não chama o zumbi. Porque eu vou começar a cair zumbi aqui pra dentro, na moral. Nossa. Olha, comecei a ganhar XP agora. Eu tô ganhando também. Caramba, gente. Tô com medo dos zumbis. Pra começar a cair aqui pra dentro. Ah, dá uma motosserra de pedra, gente. Agora sai tu com a motosserra, eu com a motosserra de pedra, gente. Chama o zumbi lá do... Dos outros jogos de zumbi. Ah, nossa. A gente deu pra ver minha cova aqui. Essa mina tem muito metal. Essa mina é incrível. Sensacional. Tô vendo zumbi, tô vendo zumbi, tô vendo zumbi. Legal, né? Incrível, né? Nossa, né? Meu Deus, né? Ah, é um só. É só. Caiu embaixo. Começou. Zumbi. Joguei pra ti aí, ó. Pra pegar. Tá aí no chão, hein, Pau da... Aham. Gente, foi um achado. Essa mina é demais. Bida, vou te levar... Olha aqui, mais metal aqui. Abel, que música é essa que você só canta os pedaços? Bida, vou te levar pra outro lugar, além do céu e o mar. Não lembro dessa música. Tá, não precisa mais não. Não precisa mais não. Onde eu possa te ver, eu queria amar. Não lembro o nome dessa banda. Era B4F, não era? Acho que era B... Não sei. Tá cantando a letra aí, ó, malandrusa. É muito malandrinha, né, gente? Não é do meu tempo, ela sabe a letra, né? Nossa, tem muito metal aqui. Não, é infinito. A gente pode bater quanto quiser. Quero fazer uma base aqui dentro. Vai, se dá. É bom que não tá vindo zumbi, gente. Tô achando estranho isso aí. Para de falar, Bé. Eu fico feliz por isso. A pessoa vai cair a Samara aqui. Você chama Samara pra caramba. Não, não tenho kit de reparo. Você tem? Mentira, tem sim. Eu sou muito top. Eu sou muito top. Eu acho essa coisa muito legal. É porque eu tô aprendendo, gente. Eu tô muito feliz. É isso. Então ralou. Ih, Samara. Samara ralou. Sai do buraco, senão vai dar conta. Aonde, Samara? Ih, tô vendo lá. Caraca, como é que tu ouviu ela? Pois é. Eu escutei ela gritando. Não consegui matar, então, fodeu. Matei, matei. Nossa, eu tô escutando muito zumbi. Matou? Deixa eu ver se eu vejo mais. Estou informando. A princípio, ela não gritou. Quando morreu, foi. Ela gritou uma vez só. Não, aquela hora que eu falei pra você que eu vi ela. Tá, vou te dar. Pega esse brinquedo aqui, ó. Pra tu upar também e ganhar XP. Mas com esse aqui, tu não tem noção de quanto rápido ganha. Eu tô ganhando XP aqui. Pega aí. Deixa eu brincar. Tá, pega o meu aqui, então. Tem que fazer um desistido. Tá. Ué, cadê ele? Ah, tá aqui. Olha a felicidade. Vamos ver, gente. Nossa, eu vou ficar aqui pra sempre. Pra sempre não, tem que levar metal pra mim. Nossa, Bel. Eu acho que eu sei fazer, na verdade. Ah, gritou, 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 gritou. Samara de novo. Gritou e vem a galera. Meu Deus, sai Samara, sai Samara. Não! Matei, mas ela gritou. Quer ajuda? Ixi, vem, 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 Feral, vem, Feral. E vem vários, Feral. Acho que é melhor não ficar aí dentro, Medusa. Ah, é o senhor lá pra dentro. Ah, mas é tão legal. É óbvio, olha o barulho que tá fazendo. Olha, acredito, eu vou furar todos eles. Eu sei que vieram. Ah, não, vieram aqui. Ferrar, Feral. Vou ficar aqui, vou enfrentar o meu medo. Vou tentar te ajudar. Matei um já. Não, não matei não. Não, não matei não. Olha quem salvar quem. Quem salvar quem sempre, né, gente? Nossa. Meu Deus, solte o Drill. Quebrei a perna dele. Ah, maldito. Meu Deus, eu tô com 19 de vida. Mel sim. Mel, ajuda a furar? Deixa eu ver, tem mais um aí por cima. Eu tenho mel aqui. Aí, ó. Melzinho. É, tá caindo aqui. Ah, Samara de novo. Matela, não se gritar, matela, não se gritar. Vai, vai, bate nela, bate nela. Ah, tô meio porrada de outro cara aí. Não é que ela gritou morta aí. Tem outro, eu acho. Ou foi o grito de morte? Meu Deus, gente. Não acaba. Acho que foi de morte. Toma mel. Acho que cura um pouquinho. Eu tomei mel. Toma mel aqui. Tomou cerveja? Mel, não é mel. Eu tô confundindo mel pra cerveja. Eu tô tomando cerveja pra tudo, gente. Ela me deu cerveja quando eu queria açúcar. Ela tomou cerveja quando eu queria mel. Mas é uma cachanceira do diabo, gente. 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 Eu acho que é abelha em inglês. A torneira de abelha, tá ligado, gente? A beer e torneira. Eu nem sei se ele recupera, mas acho que recupera um pouco porque ele mata fome. Aí sim, gente, ó. Meu, eu peguei muito metal aqui. Nossa, buguei. Quantos metal tu pegou aí? Não, a gente tá muito rico de metal. Tô com... Deixa eu ver aqui. Eu tô com um, dois, três, quatro packs de seis mil. Vou pegar bastante aqui. Bastantão! E, ó, Samara vindo. Ó, vamos voltar e vamos botar esse aqui lá e deu. Por enquanto tá bom já. Quero ficar aqui pra sempre. Sem esse metal. Vamos voltar pra casa. Medusa. Porque tem Samara aqui e o bagulho vai ficar ruim. Ah, nesse caso tá a motinha, né? Sim. Já peguei a motinha no inventário, já. Acelera, Medusa! Peraí, peraí, Abel. Ah, muito bom. Você não pode esquecer onde tá esse local. Cara, o que que ela tem vaso de flor, hein? E agora vai vir bicho, ó. Acelera logo que vai vir bicho. Eu não sei onde tá, Medusa. Ó os bichos, ó os bichos, meu. Ó os bichos! Ó o que eu fiz. Vamos, vamos, que vai morrer. Calma, meu, calma, meu. Preciso pôr a minha bicicleta. Eu não consigo pôr por causa do trailer. Acelera, acelera, Medusa! Pronto! Vou pra casa, vou pra casa. É, pra aí mesmo. Olha aí, gente! Quem é essa pessoa que não está perdida, Medusa? Ela foi e voltou do mesmo lugar, gente. Vocês viram? É, tá de parabéns aí, ó. E ainda levei vasos. E é pertinho da base, o metal, na moral. Nossa, tá bonita essa base de fora agora. Sim, sim, muito perto. Porque é só passar ela toda pra cimento. Tá, bonitona. Tá aqui dentro, não, tá? Olha que indicado, gente. Bate a cabecinha ali. Falo nada. Ah, passou muito rápido. Por que que tem isso aqui? Ah, isso aí é. Porque foi um erro de padrão. Bom, galera, vamos finalizando o vídeo por aqui. Quero agradecer imensamente a todos vocês. Deu aquela alpada aqui, buscamos o metal. Então agora já deu pra dar uma adiantada legal. A gente vai focar, então, essa base power aí pra chegar na Lua de Sangue. Sim. Tocando terror. Então não esquece, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Visita a Medusa, gente. O canal dela tá na descrição. Opa. Ativa o sininho pra receber notificações. Ativa o sininho. O bagulho tá tenso demais, gente. Ativa o sininho. É isso, então. Dá um tchauzinho aí, Medusa. Valeu, galera. Falou, galera. Uhul. Tchau. 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 Tchau.